E você acompanhou ao longo desses dois últimos dias aqui na tela do SBT Interior a série especial de reportagens sobre a importância da nossa região no cenário político de 64. Hoje o golpe militar completa 54 anos e a gente mostra o protagonismo do interior paulista no início do movimento que levou mais de 50 milhões de pessoas às ruas de todo o país pedindo a eleição direta para presidente. Olha pessoal, foi em Arassatuba que iniciou o movimento Diretas Já. Um brasileiro considerado fundamental para a democracia no país. O nome dele é Ulisses Guimarães, um dos símbolos de coragem e esperança contra o autoritarismo e a favor das liberdades. Foram mais de 40 anos como deputado federal, 11 mandatos seguidos. Doutor Ulisses, como era chamado, não realizou o sonho de ser eleito presidente, mas foi peça-chave na redemocratização de um país ferido pela ditadura militar. Apesar de ser um político de centro, ele se torna referência da resistência à ditadura falando as mesmas coisas que ele já falava antes dela, né? Que o Brasil tinha que ser constitucional, que tudo tinha que seguir a legislação, que não podia passar por cima da Constituição. E foi a ação dele que atraiu, por exemplo, o apoio da Igreja Católica, da OAB, da ABI, né? A Sociedade Brasileira de Imprensa. O objetivo do doutor Ulisses era fazer uma campanha que mobilizasse o país. Em 78, ele enfrentou cães e armas da polícia militar na Bahia, dizendo respeitem o líder da oposição, baioneta não é voto e cachorro não é urna. Foram proibidas as manifestações, nas eleições havia controle absoluto da tentativa de controle absoluto do eleitorado, com exigências, cláusulas eleitorais para vereador, prefeito, governador, era necessário, senador, que todos os deputados, todos os eleitos fossem do mesmo partido. 25 de abril de 1984, o Brasil para. Todas as atenções se voltam para o Congresso Nacional. Lá dentro, os deputados votam a emenda Dante de Oliveira, que propunha as eleições diretas para presidente. A campanha nacional para aprovação da emenda ficou conhecida como diretas já. Os deputados votam e o resultado é frustrante. Eram necessários 320 votos a favor, mas na contagem, 298 deputados foram favoráveis. A derrota no Congresso não impediu a luta dos brasileiros a favor da democracia. Manifestações aconteceram em diversas cidades do país. No interior de São Paulo, não foi diferente. Para a gente que tinha essa turma é muito importante isso. Na época eu era vereador e eu fui, inclusive, se eu não me engano, eu era presidente ou vice-presidente do comitê de organização da campanha ProDiretas. E nós fizemos várias panfretagens aqui no Calçadão, vários atos aqui na Casa Barbosa. A emenda não passou e o Diretas já foi derrotado. Sim e não. Para entender melhor, é preciso voltar um pouquinho no tempo e prestar atenção em tudo o que aconteceu aqui na Fazenda Guarita, em Araçatuba, no interior de São Paulo. Foi neste lugar onde se desenhou o início de um movimento que o Congresso não conseguiria impedir. Entre uma reunião e outra na Fazenda, que pertencia à família de Ulisses, metas e estratégias de ações que mudariam o curso da história do Brasil foram definidas. Foi aqui o início do movimento Diretas já. A Fazenda Guarita teve um papel preponderante no movimento de restauração das eleições diretas para o Brasil. A Fazenda Guarita foi aqui que fermentou aquela força, aquela pujança, que depois culminou com comícios monstruosos, como o grande comício da Praça da Sé. Mas aqui foi a raiz, sem dúvida alguma. O acontecimento foi documentado pelo jurista Miguel Reale Júnior. Ele me procura, eu era presidente da Fundação Pedro Suorta, que é o organismo, o Instituto de Estudos do PMDB. E já traz a ideia de uma concentração, de uma convocação, de uma reunião em que o tema principal seria a eleição direta. Num pedaço de papel, doutor Ulisses anota as ideias que surgiram no tempo em que ficou no interior. Foi anotando com a letra dele, depois eu fiz alguns adendos, o que ele queria. Contra as pessoas, ele queria uma reunião para 10 mil pessoas, de início só, com líderes sindicais, quem iria discursar com líderes empresariais. Nove meses depois da derrota da emenda que propunha o voto direto do país, em janeiro de 1985, o candidato do PMDB, Tancredo Neves, foi escolhido em eleição indireta como primeiro presidente civil depois de mais de 20 anos de ditadura militar. Na prática, esse voto é o decisivo. Tancredo de Almeida Neves, eleito com presidente civil na presidência da República. Ele morreu antes de assumir o cargo e quem entrou no lugar foi o vice José Sarney. A Constituição de 1988 garantiu o voto direto. Ulisses Guimarães assume novamente o protagonismo ao presidir a constituinte que elaborou a Carta Magna do país, devolvendo aos brasileiros a garantia de direitos fundamentais. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Em 1989, os brasileiros voltam às ruas, dessa vez para escolher diretamente o presidente do país. Agora, em 2018, o Brasil volta às urnas para escolher novos governantes. Exercer a maior expressão de cidadania política de um país só é possível hoje graças a brasileiros que se colocaram na linha de frente em favor da democracia. Para a gente que tem essa turma é muito importante isso, porque nós somos aqui o fundão do Estado de São Paulo, a última região a ser colonizada, e a gente sendo vanguarda no movimento político, para a gente isso é um orgulho. Foi um sentimento nacional, foi um sentimento que cobriu o país todo, em busca de liberdade. Legenda Adriana Zanotto